E aí pessoal, beleza? Bom, como vocês viram aí no título do vídeo e todo mundo já sabe também A máscara parece que vai ser um acessório aí que veio para ficar E parece que vai ficar durante um bom tempo aí no cotidiano de todo mundo E também quem pratica esportes Eu trouxe hoje uma outra alternativa além da máscara Para quem está pedalando aí sozinho ao ar livre Então eu fiz até recentemente o vídeo Sobre aquela dica do araminho para colocar aqui na máscara Para diminuir o embaçamento dos óculos Tem até o card aqui em cima, vou colocar para vocês E hoje eu trouxe uma outra opção Principalmente agora que a gente está entrando aí nos tempos mais frios Está chegando o inverno daqui a pouco Então eu trouxe uma segunda opção aí Uma alternativa à máscara, né? Que é a balaclava, tá? A balaclava, ela normalmente é utilizada aí A gente vê por quem pratica automobilismo, né? Os pilotos normalmente usam a balaclava Até por proteção para a questão de incêndio, esse tipo de coisa E a galera também que faz alpinismo, né? Pessoal, os montanhistas aí que vão para lugares muito gelados Então eles costumam usar também a balaclava Essa aqui que eu comprei é de uma marca famosa aí de alpinismo Eu vou falar, eles não me pagam nada Mas eu vou falar, é da Curtlo Que eu comprei E eu já fiz alguns testes, né? Com ela E assim, a minha primeira impressão É que realmente é uma boa opção Para quem pratica ciclismo e mountain bike Eu, particularmente, moro numa região que é muito próxima Tem muita mata, né? Muito perto da Mata Atlântica Eu estou aqui na região próxima a Paranapiacaba Ribeirão Pires Então essa região aqui de Suzano tem muita mata E também a gente está perto de represas, né? Eu tenho aqui a represa de Tassupeba Tem a represa Billings também Que é próximo Então é uma região que no inverno Realmente faz bastante frio E uma das características aí Principalmente para quem sai para pedalar de manhãzinha Normalmente o pessoal sai 5h30, 6h da manhã Para fazer uns pedais mais longos E é muito comum, né? A incidência de neblina, né? Aquela acerração Então no inverno fica muito mais agravada essa situação E a balaclava, ela tem os pontos positivos dela Que ela cobre totalmente o rosto, né? A cabeça Fica apenas a parte dos olhos, né? Para fora Então, por exemplo Eu tenho muito problema de rachar os lábios no frio e tal Então a balaclava, ela, né? De certa forma vai estar protegendo E também ela meio que substitui a máscara, né? Porque ela Essa daqui que eu estou Ela tem um tecido É um tecido por fora E um outro tecido por dentro Dá para sentir aqui Então, assim Não tem nada especificando no site deles, né? Que seria a própria Até porque é um momento novo Que a gente está vivendo aí Com a questão da pandemia Né? Mas Ela Substitui, assim Ao meu ver Ela substitui normalmente a máscara, né? E aí o ponto positivo dela Com relação à máscara Que eu identifiquei É que A máscara normalmente Você fica com os elásticos aqui, né? Atrás da orelha Então Você tem a máscara e A grande maioria hoje É com o elástico E aí se você sai para pedalar Faz pedais mais longos Então, obviamente O elástico começa a te incomodar, né? E também porque Você fica com óculos aqui, né? Muito tempo A alça do óculos E também A alça da máscara Então Pode ser que em pedais mais longos O elástico da máscara Atrapalhe um pouco E com a balaclava Não tem esse problema, né? Porque Você vai vestir ela na cabeça Então Automaticamente Ela não vai ficar Pressionando a sua orelha Então É mais um ponto positivo aí Que eu identifiquei É O ponto negativo dela Né? Como vocês estão vendo aí no vídeo É simplesmente a questão de Colocar o óculos, né? Colocar o óculos é um pouco complicado Por conta do espaço, né? Que fica aí Como vocês estão vendo Mas dá para colocar, né? Aí você tem que ir com jeitinho E coloca o óculos Então É um dos pontos negativos dela E outro ponto negativo É que Você não consegue fazer Esse esqueminha do araminho, né? Na balaclava não dá Porque a costura dela é alta Aqui Ela é A costura Totalmente preenchida Então não tem como Inserir aqui o araminho Para ele se moldar o nariz Então Consequentemente O óculos Ele Ele embaça normalmente Né? Como se você estivesse usando A máscara Normal Tá? A máscara de pano Mas aí É Tem Tem outras dicas também Na internet Além dessa Do araminho Tem aquela questão De passar detergente neutro Por dentro Né? Na lente do óculos Isso melhora um pouco também A questão do embaçamento Do óculos Tá? Então Esses são Os pontos que eu identifiquei Que são Negativos Entre aspas Né? Que não impede A sua utilização Só Dificulta um pouco Nesse sentido Mas Também Contrapartida Como no inverno Né? O ar é bem mais frio Então Você estando em movimento Na bike É tranquilo Porque O ar frio Ele já Já vem E já elimina Aquela O embaçamento Né? Dos óculos Então O problema mesmo É se você para Ou se você Tá numa subida Andando muito devagar Aí ele dá uma embaçada Um pouco mais Tá? Com o uso Da balaclava Isso foi O que eu percebi Nos primeiros testes Tá? Essa daqui Em particular Ela Como é Eles já são Especialistas Né? Na questão Do De alpinismo E tal Já é um material Que Tem a questão Da dispersão Do suor Ele tem Sistema Antiodor Antibactericida Né? Tem a questão Também Da proteção UV Né? 50% Então tem a proteção UV E também As costuras São bem planas Né? Você sente aqui Que elas são bem planas Então não é aquela coisa Que a costura Vai ficar Te incomodando Ela é muito confortável Tá? Então assim É mais uma dica Mesmo Tá? E na verdade Eu comecei a utilizar E Fiz aí Os primeiros testes E tô achando Bem bacana Tá? E Porque ela Né? De certa forma Ela mata Dois Dois coelhos Com uma cajadada só Né? Que é a questão Mesmo do Do inverno Vai me proteger Né? Em pedais Agora no frio Né? E também A questão Meio que A substituição Da máscara Né? Eu tanto com ela Eu não vou precisar Colocar máscara Então Também é uma alternativa Aí pra quem É Gosta De Pedalar E tem pedalado Aí Ao ar livre Agora nesses Nesses tempos Então é isso aí Pessoal Mais uma alternativa Né? Que pode aí Substituir a máscara Vai te proteger Agora no inverno Na internet Você encontra Aí Tem diversos preços Tem desde Cinquenta reais Até Cento e pouco Depende mesmo Da questão Da qualidade A tecnologia Que cada um Envolve Como a máscara Tem se tornado Aí um Um acessório Indispensável Então Uma Outra alternativa Também Eu indico Aí O uso Da balaclava Principalmente Aí no inverno Beleza galera? Então Quem gostou Da dica Tem dúvida Manda aí Nos comentários Tá? Que tiver um tempinho Também dá uma passada Lá no nosso Instagram No nosso Face Beleza? Pode mandar pergunta Aí pra gente Mandar dica De vídeo Tá? Dá um like Se inscreve no canal E é isso aí Bora se cuidar Bora pedalar Com cuidado E Até o próximo vídeo Galera Um abraço Pra todo mundo Valeu! Tchau! Se inscreva no canal.